Dada a sequência 14916x3649y, sabendo que existe uma lógica matemática para a formação dessa sequência e que x e y são elementos pertencentes à mesma, exatamente nessa ordem, qual o valor da razão entre y e x? Então, ele quer o valor da razão entre o y e o x, tá legal? Ele quer essa razão. Ele vai dizer, ai meu Deus, como é que eu vou fazer isso, Renato? Tranquilo, zero trauma. Vou só separar aqui os números para a gente não ficar perdido, tá? Galera, questão de... como é que se diz? Questão de sequência, gente. O que vocês têm que ficar ligados nas questões de sequência? O que está acontecendo? Mas olha só, tem um bizu monstro lá no nosso curso. Sempre que a gente começa falando a aula de sequência, a gente dá um bizu, a gente mostra os principais casos, porque a sequência é muita prática, né? Então, o principal caso, a gente sempre começa falando sobre os números elevados ao quadrado, que são os chamados quadrados perfeitos. Ou seja, onde eu quero chegar? Quando aparecer 1, 4, 9, 16, 36, 25, 49, 64, 81, você não vai pensar em outra coisa a não ser nos números elevados ao quadrado. Então, 1 ao quadrado é 1, 2 ao quadrado é 4, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16. Opa! Aqui está o x, né? Aí, 6 ao quadrado é 36, 7 ao quadrado é 49, e está o y. Correto ou não? O que a gente pode ver aqui, galera? A gente vê que são todos os números na sequência elevados ao quadrado. E quais estão faltando, ó? 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, 4 ao quadrado. Ou seja, o valor de x vai ser 5 ao quadrado, que é 25. Esse é o valor de x, tá legal? 5 ao quadrado, que é 25. E o valor de y, ó, 6, 7. O valor de y vai ser 8 ao quadrado, que é 64. Show de bola? Então, ó, não troca ideia, galera. Viu esses números 1, 4, 9, 16 e tal? Já pensa nos números elevados ao quadrado. Zero trauma. Show de bola aí? Estamos juntão? Beleza. Agora, ele pediu a razão entre y e x. Opa, ficou tortão, né? Ele pediu a razão entre y e x. Galera, a razão é uma coisa sobre a outra. Então, ele pediu a razão entre y e x, né? Y e x. Simbora. E razão, uma coisa sobre a outra. Quem ele fala primeiro em cima, quem ele fala depois embaixo. Quem vai ficar em cima? O y, que é 64. E o x embaixo, que é 25. Agora, não tem 64 sobre 25. Então, o que nós vamos ter que fazer, galera? Nós vamos ter que dividir. Não tem jeito. Engole o choro, como diz o Marcão, e divide. Mas, olha só, sempre que você for dividir para encontrar a resposta, olhe para a resposta, porque o número está aqui. O primeiro número é 1 ou é 2, correto? 1 não vai dar, vai ser 2. 2 vezes 25, 50. Sobram 14. Então, a letra A está fora, a B está fora e a C está fora. Agora, vem a D e a E, né? Eu vou botar uma vírgula aqui, um zero. O segundo número, ou é 5 ou é 3. 3 vezes 25 é 75. Aqui só pode ser quem? 5, opa, só tem uma resposta com 2,5. Marco o V da vitória. Qual é o meu resultado? 2,56. Morreu. Qual o gabarito? Letra D.